Bom galera, como o antigo dono de polento, hoje quem tá no top da nave aqui sou eu, vou entrevistar o mano aqui. O Doug vai ficar sentadinho aí de boa, e é isso aí. Não, não, vou ficar de pé, o arrombado. Que deselegante. É isso aí galera, bom, bora pro vídeo. E aí Moção, beleza? Satisfação cara, obrigado por esse nosso convite aí. Vamos lá, qual é o seu nome mano? Cara, salve galera, meu nome é Murilo, eu sou o dono do Polinho aqui. Pessoal aí do Mundo de Calma, eu me conheço por Lino, que é meu sobrenome né. A história do Polinho comigo, eu peguei o carro em 2013, já tá fazendo esse mês, fez 7 anos que eu tô com o carro. Então é uma caminhada longa aí já com o carro. Nunca foi fácil, tipo, sempre fazendo as coisas devagar, juntando dinheiro, compro uma peça aqui, uma usada, os brothers. Até chegar no que o carro é hoje né. Assim, eu considero meio que o meu primeiro carro, porque foi o carro que eu mais me apeguei, foi o carro que eu mais mexi, que eu tenho mais apreço. Mas eu tive, inicialmente eu tive um Palio, 1.0 Fire, 2007. Foi um carrinho que eu comprei, que na verdade sim, minha família tava, a gente tava passando uma fase meio difícil. A gente já tava sem carro fazia uns 5, 6 anos. E aí eu comecei a trabalhar, isso aí tinha 18 anos, 18, 19. Aí eu consegui comprar o Palio, paguei 60 vezes o carro, acho que na época valia 19 mil, saiu por 30 e não sei quanto. Só que todo mundo em casa usava o carro. Então eu achei, me iludindo no começo que eu ia, que eu ia mexer no carro, ia rebaixar, ia montar roda e tudo. E no fim das contas não foi bem assim né. Mas beleza. E aí eu desencanei desse carro, depois juntei mais um dinheirinho, aí eu peguei um Gol, um Gol quadrado, 94. Só que era um Golzinho, 1.0 CHT né. Aí, zero emoções. Aí não deu pra se empolgar muito com esse carro, cheguei a rebaixar, pôr roda e tal. Mas fiquei pouco com ele. Aí vendi, fui juntando mais um dinheiro. Até a hora que eu falei, bom, agora eu vou procurar um carro que eu quero matar minhas vontades, que eu vou fazer tudo o que eu quiser. E aí eu comecei as buscas, aí eu procurei, procurava Polo, Passat. Cheguei a ver umas Passat B5, que eu queria bastante, umas Variant né. Caralho, é uma V5 pra tudo. É, tem a 1.8 Turbo, eu quase comprei uma V6 manual, que eu ia me fuder. Nossa, passarinho. Andei com o carro, era da hora. E o Polo, na verdade os Polos eram um pouquinho mais caros. Eu queria Bora também, só que Bora também era mais caro do dinheiro que eu tinha. Mas mesmo assim, fui procurar, pra ver se achava algum que eu dava pra negociar, baixar o preço. E aí surgiu, dentre vários que eu vi, surgiu esse daqui. Tinha bastante coisa pra fazer, o carro tava meio cansado. Aí fechei o negócio com o cara, conseguia pegar no preço, comprei o que eu queria. E aí eu comecei a mexer. Aí o carro, nesse sete anos, que eu tô com o carro faz sete anos, já foi de vários jeitos, cara. O carro já teve vários setups de roda, suspensão. E quando eu comprei o carro, nunca imaginei que ele seria do jeito que ele é hoje. Tipo, talvez hoje se eu comprar um outro carro, eu já vou meio que idealizar. Sei lá, vou pegar um Jetta desse e falar, puta, vou querer o Jetta tal corpo, tal roda. E nessa época não, eu fui montando, as coisas foram fluindo né. E nesse tempo eu fui modificando ele. Aí até se alguém tiver curiosidade de ver outras fotos, tem o Instagram do Polo. Tem uns antes e depois, tem umas fotos legais lá. Depois o Barba, deixa o link aí. E aí nesse setup de hoje, esse azul, que eu acho que é a grande modificação no carro, né, que é a cor. Foi em 2016, março de 2016 que eu troquei a cor do carro. Começo do ano agora vai fazer cinco anos que ele tá envelopado, desse jeitão mesmo. Eu acho que foi a decisão mais maluca que eu tomei. E na época, cara, se for pensar, hoje é bem comum. Você tem várias marcas nacionais, tem profissionais, muito mais do que tinha cinco anos atrás. Pessoal que manda bem. O custo, não sei se tá igual, mas talvez seja um pouco melhor por ter mais mercado, né. Então, há cinco anos atrás também não tinha muito carro azul na rua. Tipo, hoje as próprias montadoras já lançam mais carros azul, né. E nessa época não tinha tanto assim. Mas eu decidi, eu falei, mano, eu vou fazer. Pouca gente me apoiou. Outros falaram, mano, você tá louco. Teve uns que falaram, da hora, mas não botou fé. Não, tapa na cara dos puristas. Mano, foi isso. Aí eu falei, cara, isso eu vou fazer. E aí, de repente, eu cheguei em casa com o carro azul. Meu pai falou, mano, que isso, velho. Tá louco, você não vai vender mais o carro. Falei, cara, se eu ficar pensando no próximo dono que eu vou vender, eu não mexo nada no carro, né. Você não vai fazer nada. Falei, o carro é pra mim. E foda-se, tá ligado. Falei, eu não tenho intenção de vender. Não tô montando carro pra vender. E aí foi isso. Aí uma coisa foi puxando a outra nas modificações, né. Porque aí eu comecei a ver várias referências europeias, uns grupos de polo na Alemanha. Tudo carroinho colorido, roda taluda, suspensão a ar. Comecei a pegar essas referências e tal. Eu tinha umas TSW, aquelas na Herbergring 17 também. Só que já com o carro azul, daquele jeito, já não tava casando. Aí eu peguei e comprei uma só das mais taluda, ela tá lá 8. Tinha a borda e tal. Aí na suspensão fixa o carro ficou esquisito. Porque o carro aparentava que tava mais alto. E não dava pra baixar mais na fixa, porque aí pegava a borda no paralama. Aí eu falei, mano, vou ter que montar a suspensão a ar. Eu nunca tinha tido, primeira vez. Aí essa demorou pra eu tomar decisão. Não foi de louco, não. Aí também demorei pra juntar dinheiro e tal. Sempre perguntava pras pessoas que já tinham suspensão, se dava muito problema. Acho que a dúvida é que todo mundo que nunca teve, tem, né? Cadê que eu fiz? Foi. Só que, cara, tem duas coisas. Tem a pessoa que tem e nunca teve problema e só fala bem. E teve o cara que teve e só teve problema. E aí ele fala, mano, sai dessa, é uma bucha. Então não sanou dúvida nenhuma, eu continuei na dúvida. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou testar. Eu vou tentar fazer, porque acho que vai de cada um. Do mesmo jeito que tem gente que anda com o carro arrastando tudo que dá no chão. Quebra toda semana e o cara tá bem com isso. E tem gente que não suporta dar uma raspadinha no spoiler. Então eu falei, cara, tudo é um teste, uma experiência. E eu vou me jogar também. Aí eu peguei e comprei o kit mais simples que tinha, que era o mais baratinho. E falei, eu vou começar assim. Vamos ver se eu vou me adaptar, se eu vou curtir. Aí montei a suspensão, aí montei com a galera da Eastside. E aí a segunda dica que eu dou, que a primeira suspensão, cara, você vai ter que... Se você tá na dúvida de fazer, pega e faça. Porque você só vai saber na prática mesmo. Depois, se você não gostar de se adaptar, você desmonta, vende, perde um pouco de dinheiro, mas faz parte. E a segunda dica é instalação. O problema, geralmente, de suspensão a área é erro na instalação. Então não adianta você comprar uma airlift, uma suspensão mais foda que tiver. Se o cara não souber instalar, vai dar pau. É problema de conexão, mangueira passada onde não é pra passar, instalação elétrica. É isso, geralmente os periféricos que dá problema. Então investe numa instalação boa. Essa é a dica. Pode ser o kit mais simples que vai dar bom. E aí montei com essas rodas que eu já tava. Fiquei com ela uma cota. Aí depois eu achei uma roda de Mercedes, que era uma roda que eu já pagava um pau há muito tempo. Montei também no carro. Não fiquei muito tempo com elas. Eu ainda tenho elas, que eu sou bem apegado nelas. Mas tá pra vender. Se alguém quiser comprar, já fica a dica aí. E aí depois disso eu cheguei nessas que estão hoje. São réplicas de Porsche, né? Porsche 964. Acho que tem alguma outra Porsche também, se não me engano, 944. Acho que saiu também. São as modelos Cup 1. Cup 1, Cup 1, sei lá. Como vocês quiserem falar. Só que essas rodas já eram rodas que eu já queria ter desde sempre. Tipo, antes de eu comprar o carro, eu já idealizava elas. Falei, mano, um dia eu vou ter um Fusca ou um Gol. Algum carrinho vai ter essas rodas. E elas são difíceis de achar. Quem tem geralmente não vende. Custa caro. Geralmente fica com a galera dos Hercules ali. Fusca, Kombi. E eu sempre fiquei na caçada. Mesmo com as outras, eu tava sempre olhando o Mercado Livre, o LX. E aí um brother meu, que achou essa roda, que ele também ficava na caça me ajudando. Que é o Renatão. Um abraço pra ele aí que tá na Austrália. Ele achou a roda, me mandou o link e falou. Lino, vai pra cima, mano. É a hora. Aí conversei com o cara, também negociou. Consegui fechar e montei a roda. Nem fiquei com ela prata. Já comprei ela. Já mandei reformar. Tinha que fazer uns detalhezinhos. E mandei o branco. Também quando eu fiz o carro azul, eu já queria a roda branca. Já era inspiração das Porschezinhas de Rally. 959 clássica Dakar. Azul com roda branca. Falei, vai ter que ser branca. Daí quando eu montei o carro, que ele ficou desse jeitão. Eu olhei e falei. Porra, meu. É isso. Era isso que eu sonhava. Era assim que eu queria. Esse é o setaco, tá ligado? Tanto que já faz dois anos que eu não mexo nada. Montei essas rodas do jeito que ele tá hoje em 2018. Acho que em novembro, outubro de 2018. E até então, só detalhezinho, uma coisinha ou outra. Mas grande modificação. Roda. Não mudei mais nada. Foi que eu olhei e falei. Mano, essa é a identidade. Me encontrei com o carro assim. E agora eu curti. Vou fazer viagem. Vou ficar nos eventos. Conhecer mais gente. Porque no fim das contas, o que agrega valor aí, pelo menos a esse carro comigo, é as amizades, né? Pode parecer meu clichê pra quem é do mundo dos carros, mas é a real, cara. É hoje que eu tô aqui, conheci o dub que eu não conhecia ao vivo. Você troca ideia. Um monte de gente, tipo, ano passado eu fiz uma viagem pro Rio Grande do Sul, pro VVT. Fui com esse carro. Conheci pessoas lá pessoalmente que eu só conhecia na internet. Puta, a viagem foi incrível. Então eu acho que são essas coisas que pra nós é o que pega mais, né? É esse o rolê. Deixa eu perguntar. Cara, algumas coisas que eu tô escrevendo no seu carro, por exemplo. Escapamento. É, o escapamento é só abafador. É um Lusian LA04, eu acho. E o resto é original. Certo. Para a lantana traseira. Lantana traseira do Sportline. Não sei que ano que é, mas é de um outro polo, mais novo. E é um dilema na minha vida também, porque eu curto, mas eu também gosto da original. E eu nunca soube se é essa mesmo, ou se eu volto pro original. É uma doideira. Mas hoje em dia eu gosto, tô com elas aí. Certo. Me fala um pouco desse volante aí, que eu também não tenho o original do carro não, hein, cara? É, de interno eu não tenho muita modificação. Tem o volante de Golf MK7. O mesmo que tem, acho que no Fox, no... Talvez no Up. Mas essa safra da Volks aí que saiu nesses calços. Mas esse, em particular, é de Golf MK7. Os bancos são originais de polo mesmo. Foi feito o couro, o revestimento, costura vermelha. Manopla do Sportline também. Tem a midiazinha, né? O DVD 2D, mas já é uma midiazinha antiga também. Me fala agora da... Vamos falar um pouquinho da suspensão. Você fez na onde? A suspensão eu fiz lá, como eu falei, na galera da Esteside. Foi um kit da Castor, que eu comprei na época. Hoje já é o Frankenstein, né? Que a gente chama. Já modifiquei e fui colocando. Quando eu comprei não tinha sensor, não tinha sensor de posição, nada. E isso faz falta. Então, quem tá montando, se puder investir um pouquinho mais e pegar com sensor, pega. Porque vale a pena. No motor, eu vi que você pintou ali, né, cara? É, o motor é original, não tem modificação nenhuma. Então, como eu curto, assim, a estética, cuidar da cor do carro e tal, eu fiz isso de pintar a tampa. Fiz também nesses sites. Isso aí foi uma ideia que eu roubei total do Daniel, ele sabe, ele que fez pra mim. Ele tinha no carro dele quando não era turbo, era assim também. Mas pra dar um visual mais clean ali, pra falar que tem alguma coisa no capô, né? Mas de mecânica não tem nada. Cara, a gente tá fazendo aqui umas perguntas. Vamos supor, eu quero comprar um Polo, cara. E eu quero deixar igualzinho o seu. Quanto que, assim, vamos separando por partes, mais ou menos. Quanto que você gastou, né? Eu imaginei que você ia fazer essa pergunta e eu ia ficar sem saber. Porque eu até fiquei pensando nisso vindo pra cá. Mas é difícil, porque durante todos esses tempos foram coisas que eu peguei de amigo, coisa que eu negociei. Mas enfim, né? Todo mundo é assim. Mas a gente vai com a estimativa, vai. Com a estimativa, vai. Eu vou falando. Roda, quatro pau. Pneu, ele veio com as rodas de Mercedes que eu tinha. Imagino que uns 1.200, 1.300 de pneu. Adelinte, 1.9540. Envelopamento, na época, custou 2.300. Isso há seis anos atrás. Cinco anos atrás, vai fazer. Volante instalado, com o comando funcionando, junto com o som, uns mil reais. Acho que foi 600 do volante. Mais a cinta, mais a parte elétrica toda, uns mil reais. O abafador foi 600 e pouco. Tem o aerofólio do Blue Motion. Foi 500 reais na época. Aí, sim, envelope o aerofólio, que eu comprei depois. Aí, foi mais 300, conto para envelope o aerofólio. A tampa do motor, uns 400 reais. O banco, eu peguei de um amigo que tinha subido um acidente, capotou o carro. Fiz uma troca com ele. Mesmo assim, eu botei 600 reais. O som, não faço ideia. Era um som que era do meu primo. Mas deve ter sido coisa de uns mil reais também, na época. É um kit todo DB Drive. Antigo já, mas toca bem pra caramba. É um sub DB Drive, módulo estéreo, mono. Os alto-falantes são kit da Focal. Não lembro que modelo que é. A mediazinha, comprei usada também. Deve ter pagado uns 200 reais, acho. Pedaleira, manopla, 200, 300, somando. Ah, e a suspensão. Suspensão instalada, mais o porta-mala que eu fiz junto com o som. Uns 5, 6 mil. Acho que beirou uns 6 mil aí. Bom, galera. Esse aqui é o poleto do meu brother, Lino. Lino, satisfação. Cara, brigadão mesmo, velho. Tamo junto. Eu queria agradecer esse convite aí. Porra, que isso, velho. Nossa, quando eu vi esse carro, eu falei, meu Deus do céu, mano. Eu tenho que filmar esse foguete. Bom, galera. Se você curtiu o projeto humano, o Instagram do cara tá aqui na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter seguido o nosso vídeo. Deixa o comentário, o like aí. Se você não é inscrito, se você é inscrito, se inscreve. Se você não é, se você é, deixa de ser. Bom, não interessa. Bom, galera. Forte abraço. Salve do Barba. O Dope tá ali conversando. Ah, e se liga só aí, galera. Tá aqui meu amigo Lino. Poleto dele azul. Top. E ó, ó o próximo carro que vamos filmar aqui, ó. Pega a nave. É, galera. Então, se você gostou, continua aí pra você ver os próximos vídeos que vai sair. Beleza, galera? Bom, como eu falei, um salve do Barba. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Amém.